Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Mãe Khan se revela lado oculto da nova Gleici, outra pessoa. A ex-BBB Gleici Damasceno está milionária. Gleici venceu o BBB18 e hoje tem pelo menos 1,5 milhão de reais. O dinheiro é suficiente para, pelo menos, a criana ter uma vida tranquila. A vencedora do Big Brother Brasil teve uma infância muito difícil e agora pode aproveitar o que o dinheiro tem de melhor. No entanto, a mãe dela não tem reconhecido essa filha. Ex-BBB Gleici mudou o comportamento, diz mãe Vanusa, mãe de Gleici, do BBB18, revelou que não reconhece mais a própria filha. A dona de casa passou muitas dificuldades. Enquanto a ex-participante estava no Big Brother Brasil, Vanusa chegou a ter ajuda de vizinhos para sobreviver. Ex-BBB Gleici impressiona a mãe com mudança de comportamento. Vanusa contou que agora a Gleici está com um comportamento mais alterado. Nunca tinha visto, garantiu ela, revelando, por exemplo, que a filha nunca a levou. Por exemplo, uma namorada a sua casa. O romance dela e de Wagner foi visto por muitas câmeras e até agora, mesmo após o final do BBB18, eles continuam juntos. Mãe garante que ex-BBB Gleici é outra pessoa. Vanusa também fala sobre a forma como a vencedora do Big Brother Brasil tem reagido a outras pessoas. Ela tem recebido muito carinho, mas também tem se mostrado uma mulher forte e linda. Gleici passou por uma verdadeira mudança de visual depois do reality show. Ex-BBB Gleici surpreende mãe com mudança não é só mãe que Gleici Damasceno espantou após o BBB18. Amigos e até líderes políticos vêem nela uma possibilidade para os próximos anos na corrida eleitoral. Basta saber se, após ficar famosa em um reality show, a criana fará que nem Jean Elisi virará parlamentar. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.